Peter Pung Ovos mexidos Vigia no turno Peter Pung Qual será a molecagem que ele vai aprontar hoje? Árvore e maternidade Silêncio Senhor e senhora Melro Senhor e senhora Pássaro Preto Senhor e senhora Pica-Pau Senhor e senhora Pai Silêncio Todos eles vão nascer em uma hora Meu bebê vai ter um lindo topete vermelho e grandes olhos azuis Meu bebê terá uma linda voz Espere para ver os casaquinhos que meu bebê terá O meu terá uma linda calma O meu também Nem tem mais Mas o meu todo passa Ora, vamos lá Ouçam um toque falatório Só queria ver elas falarem assim se as coisas fossem diferentes Se as coisas não fossem como elas esperam Se os ovos fossem todos misturados Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Fique quieto, Ily. Senhor e senhora Curió. Que coisa, isso não se parece com o pardão inglês. Que coisa, isso ainda se parece com o pardão inglês. Isto é um merro muito feio, isto sim. Curbaco, o louro quer café, Curbaco. Curbaco, o louro quer café. Falou, já cheguei. O escurinho saído do forno. Vamos embora. E nós vamos também. Vamos abandonar o rumo. E nós vamos para a casa da mamãe. E agora posso tocar minha flauta. O que é que há, neném? Está com fome. Não consegue. Está com fome. Se eu cuidar de vocês, ficarão quietos? Sim. 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 Socorro, socorro, é uma permissão de socorro. Queremos comer, queremos comer, queremos comer, queremos comer, queremos comer, queremos comer. Quero tomar banho. Ei, estúpido, eu quero encher a pança. Curbaco, o louro quer café? Socorro, socorro. O louro quer biscoito, Curbaco. Socorro. Queremos melhores condições. Queremos melhores condições. Queremos melhores condições. Queremos comida, queremos comida, queremos comida, queremos comida. Queremos comida, queremos comida, queremos comida, queremos comida. Queremos comida, queremos comida, queremos comida, queremos comida. Eu estou com fome. Eu estou com sede. Eu quero a minha feijoada. Agora eu quero escoito, português. Queremos melhores condições. Queremos melhores condições. Então, eu estou com fome. Eu quero comida. Estou com fome. Está bem, está bem. Vou trazer suas mamães de volta. Isto é demais para mim. Foi um engano. Foi um engano. Alguém misturou os ovos. Por isso tiveram os filhos trocados. Mas eu já arrumei tudo. Eu já coloquei todos nos lugares certos. Quem misturou os ovos? Ou algum engraçadinho, eu suponho. Talvez fosse o esquilo. Quem? Bem, talvez o gambá. Quem? Bem, acho que... Foi você. Vamos para cá. Vamos lá. Vamos. Esta é, positivamente, a última brincadeira que vou fazer. Até a próxima, é claro. Legenda Adriana Zanotto